PagMenos e você. Novembro tem sol no Brasil inteiro e já já tem férias, praias, sol, piscina e muita diversão. Para aproveitar esse período sem preocupação, a maior rede de farmácias do Brasil, a PagMenos, realiza nas lojas de todo o país o programa Vida Saudável Clínica e Farma Cuidados com o Sol. O grande parceiro dessa ação é a Nivea e durante todo este mês você vai ter acesso a muitas informações. Por exemplo, como tomar sol corretamente, a importância do uso do protetor solar e quais são os mais indicados para o seu tipo de pele, a melhor forma de se hidratar e ainda dicas incríveis de como o sol pode ser um grande aliado da sua beleza. Informe-se na PagMenos mais próxima sobre o local, a data e o horário do programa PagMenos Vida Saudável. Não deixe de participar. É a PagMenos sempre pensando na sua saúde e bem-estar.